Olá, eu sou o Bruno Gontijo da ONI Canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o espaço meu contador no RP Bling. É um recurso relativamente novo, já tem uns 2, 3 meses que saiu. Eu ainda não configurei porque eu fiquei de configurar ensinando para vocês e acabei postergando, fazendo outros vídeos no lugar. Enfim, chegou a hora, é muito interessante esse recurso porque ele vai enviar automaticamente para o seu contador todas as informações pertinentes que ele precisa para fazer o seu fechamento de mês. Dá notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, tudo o que ele precisa para calcular também as suas guias de imposto. É, galera, tem que mandar, ele tem que calcular, tem que pagar, não tem como. Beleza, pessoal? Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais não deixa de inscrever no nosso canal e clica no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhetinha aí, vamos descer para o computador que eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês como configura o espaço meu contador do RP Bling. Bom, galera, nós estamos aqui no nosso RP Bling, vamos vir aqui em contabilidade, espaço, meu contador. Vocês vão ver que eu ainda não configurei porque eu queria fazer isso junto com vocês aqui. Então vamos lá, configure agora. Aqui são as informações que eu quero que sejam enviadas automaticamente para o meu contador. Nota fiscal de entrada e saída, com certeza, né? Aqui é NFCE, cupom fiscal, eu não tenho, por isso que você já desmarca, se você tem, você marca aqui os seus cupons fiscais, tá? E aí vai entrar todas as notas fiscais de saída e de entrada. E você pode mandar relatórios também, por exemplo, nota fiscal eletrônica de serviço, nota fiscal eletrônica de entrada e de saída, relatórios para ele ver. Tem questão de relatórios de estoque também, pode mandar o arquivo auxiliar do SPED, o Sintegra, contas a pagar, contas a receber, enfim, todas as informações aqui. E você vai configurar aqui o que você quer enviar para o seu contador. Quanto mais bem trabalhado for o seu Blinkler, mais informações tiverem, mais bacana você pode enviar aqui, tá? Os meus contas a pagar não estão tão boas assim, bem configurados, enfim, toda essa parte minha aqui eu ainda preciso melhorar muito, inclusive não porque eu realmente preciso para a minha empresa, como também para criar conteúdo para vocês aqui, beleza? Então eu, no meu caso, vou marcar só aqui, nota fiscal de saída de entrada, nota fiscal de serviço, eu não vou nem pôr esse relatório aqui porque já tem os XML, ele não vai precisar desse relatório aqui não, tá? Eu acredito que não, depois eu vou até conversar com ele, ver se ele quer alguma coisa a mais, né? Então beleza, então você marca tudo o que você quer, vem aqui em continuar, aqui eu vou ter que pôr os dados do contador nome, CPF e e-mail, então eu já testei aqui, acabei de testar, inclusive tive que cortar o vídeo porque não deu certo, ficar sem CPF, eu não sei o CPF dele, vou tentar aqui cadastrar com os dados do escritório, tá? Vou pôr só aqui o CNPJ, o nome e o e-mail, vamos ver se preciso de preencher esse resto todo, só isso aqui vai, confirmar, nossa, preciso do CPF, todas essas informações, que chateza! Deixa eu ver se eu acho isso aqui e já volto. Então galera, peguei os dados aqui do meu contador e agora eu vou continuar, beleza, agora foi. Indique o dia que você costuma fechar e enviar seus arquivos para o contador, tá? Eu não vou enviar na data do dia 1 porque na data do dia 1 pode ser que tenha alguma nota que não entrou ainda, então posso mandar, por exemplo, no dia 3, ó. Para que os arquivos sejam enviados automaticamente para o seu computador, você deve marcar a opção abaixo, caso contrário, o sistema lhe enviará, né, você vai receber uma notificação para que você autorize o envio dos arquivos para o contador. Então, ou você autoriza ou você manda automático, eu já vou mudar automático, porque o contador não precisa nem de entrar em contato comigo, mando confirmar, sucesso, espaço do contador criado. No próximo dia 3 você receberá uma notificação solicitando a permissão para disponibilizar o arquivo do contador, ok. Aí o módulo aqui já está ativo e aí, né, a partir do próximo mês, quando eu entrar aqui, já vai ter todas as informações que foram enviadas aqui, você pode baixar também, né, se você não configurar automaticamente, você vai vir aqui e vai ter aqui as informações para você enviar para o seu contador, ó. Aqui estão os arquivos que você selecionou para enviar para o seu contador, vai enviar tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Vídeo simples aí, mas é uma funçãozinha interessante. Lembrando que se você não utiliza o ERP Bling e tem interesse, nós temos o cupom aí, hashtag OniCanal04, que a gente dá quatro meses gratuito para você testar, né, implementar, tempo mais que o suficiente para você implementar o Bling na sua empresa, que a gente recomenda, tá, todo e-commerce precisa ter um hub, um ERP e o Bling é o melhor custo-benefício, não é o mais barato, tem tudo o que você precisa e é por isso que a gente usa aqui e indica o ERP Bling. E se você também quiser se aprofundar muito mais no ERP Bling, lembrando que a gente tem o treinamento profissão e-commerce, que além de ensinar tudo o que você precisa saber para vender no e-commerce, a gente tem bastante, bastante conteúdo sobre o ERP Bling lá também. Vou deixar aí, em algum lugar por aí, o QR Code. E quem tiver interesse, é só clicar aí e ver mais informações. O link também vai estar aí na descrição para o nosso treinamento. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de dar um joinha aí, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri